Saudações espectadores do canal motóxico, sejam todos muito bem vindos mais uma vez Mais um videozinho aqui na garagem, quarentenado Antes de mais nada galera, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Ative o sininho para receber as notificações, deixe aquele like E vamos falar um pouco hoje sobre a Harley Davidson Eu não tenho muito conteúdo de custom aqui no canal Porque logo no começo da minha jornada motociclística eu acabei pendendo para o lado das esportivas Mas para quem me acompanha faz tempo, sabe que quando eu saí das 250 Quando eu fui comprar a minha primeira moto grande A minha primeira opção era uma Harley Davidson 883 Roadster Na época essa moto tinha um valor muito bacana, essa moto custava 27 mil reais na época O mesmo preço de uma Naked 600 cilindradas E estava quase certo, estava quase fechado o negócio Mas aí nos 45 segundos do tempo apareceu uma proposta muito boa numa R6N Aí eu acabei partindo para as verdinhas Mas eu gosto de moto custom, gosto do estilo, gosto do ronco É uma coisa que me agrada Hoje eu não tenho, hoje eu não teria Porque com o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos Como eu venho usando moto todos esses anos Eu sei que uma moto custom para ser minha única moto não atenderia Eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer se eu tivesse uma moto custom Então eu teria sim se fosse uma segunda moto Se fosse uma moto para andar no final de semana, para ir nos encontros, para dar aquele passeiozinho de boa Teria sim, gosto bastante, mas não como única moto, não como primeira moto, certo? E vamos falar um pouco da Harley Davidson aqui no Brasil A Harley Davidson vem enfrentando problemas, isso na escala mundial, principalmente nos Estados Unidos Porque ela sempre apostou num nicho muito focado de motociclistas Ela sempre fez o mesmo tipo de moto para o mesmo tipo de público durante mais de 100 anos E isso agora está cobrando seu preço Ela perdeu um market share violento nos Estados Unidos Teve um tempo que as ações dela vinham despencando Porque você tem japoneses, asiáticos, europeus invadindo, trazendo toda a gama de motocicletas Hoje a gente sabe que as motos Big Trail, Sport Touring, Cross Tourer São motos mais eficientes para você viajar, mesmo em pavimentos muito bons, como é o caso lá dos Estados Unidos Então você teve motos estrangeiras abrangendo e pegando todo o público Ficando só um nicho muito focado de pessoas que andam com moto custom E como falei, isso tem cobrado seu preço E aí o que acontece? O público que comprava a Harley Davidson, lá na década de 50, 60 Eles continuaram vendendo moto para aqueles mesmos caras Que tinham 35, 40 anos naquela época Aí depois faziam moto para vender quando o cara tinha 55 Faziam moto agora para os caras que tem 65, 70 Então a média de idade do público da Harley Davidson foi aumentando cada vez mais E isso é muito perigoso Porque conforme a idade vai chegando, o pessoal vai parando de andar O pessoal vai morrendo E o público jovem, ele não se sente atraído por esse tipo de motocicleta Não tanto quanto antigamente Porque antes tinha uma questão cultural A gente tinha filmes, a gente tinha atores que tinham as motos Então era um ícone muito grande Ah, ainda é, com certeza A Harley Davidson ainda é um dos maiores ícones do motociclismo Só que a gerações mais novas, a gente é exposto a muito mais coisa Então já cresce assistindo MotoGP Já cresce assistindo motocross Já vê outros estilos de moto Já tem essa questão de design mais atualizada Mais esportiva, mais adrenalina Então acaba que o público mais jovem, ele se diversifica muito Aí muito pouco do público jovem acaba caindo numa custom Principalmente numa Harley Davidson Outro problema que acontece com as Harley Isso principalmente aqui no Brasil, mas lá fora também É que virou uma moto premium Virou uma moto muito elitizada São motos caras E que durante muito tempo ela não tinha uma... Eu digo nem justificativa Mas não tinha assim tanto motivo Para você investir tanta grana Vamos pegar de novo a 883 como exemplo Quando eu fui comprar, era um valor bacana Era um valor ok Na faixa ali dos 27 mil reais Estava bem pago Para o que a moto oferece A moto chegou a custar 42 mil Até um tempinho atrás 42 mil Para uma moto Que só tinha ABS Não tinha nada de eletrônica Deve ter aí uns 50, 55 cavalos no pau da viola Uma mecânica extremamente simples Refrigerada a ar Com painel simples Então assim É muito dinheiro Principalmente aqui para o Brasil Para quem quer investir 35, 40, 45 mil reais Você tem uma gama no Brasil Principalmente lá fora Você tem uma gama muito grande de moto Que você pode comprar com o mesmo valor Então a pessoa vai pensar no custo-benefício Ah, com essa moto aqui eu consigo fazer isso Isso e isso Com essa moto aqui eu só consigo fazer isso Então fica mais complicado Para a pessoa querer investir E quando a gente pensa nas motos maiores Fica mais segmentado ainda Porque a gente tem motos da Harley Davidson Aqui custando 130, 140 mil reais Então é muita grana Então só quem tem poder aquisitivo suficiente Para comprar uma moto Para fazer um investimento desse É realmente pessoa que já tem mais idade Já está com os filhos criados Já está com os filhos formados E aí realmente tem a disposição De pegar e pagar 60, 70, 80, 100 mil reais Numa moto Coisa que não vai acontecer Com o público mais jovem Mesmo que a pessoa tenha Uma condição um pouco melhor Se eu tiver um pouco de juízo na cabeça Não vai pagar 60 mil numa moto Claro que tem mercado de motos usados E tudo mais Só que a questão é Se você vai no encontro Para quem não sabe Eu trabalhava na Triumph E a concessionária da Triumph Era do outro lado da rua Do concessionário da Harley Davidson Era do mesmo grupo Então a gente tinha bastante contato Quando você ia no encontro Quando você ia naquele evento De final de semana Da concessionária Pessoal do ROG Você vê nitidamente Que tipo assim Temos gato pingado ali Do asmolecada De 30, 30 e poucos anos Mas a grande maioria A maioria esmagadora É de tiozão Tipo para lá de 55 Então ficou uma coisa Muito segmentada Ficou um nicho muito Muito estreito Para a marca conseguir Competir E aí o que a fábrica fez Nesses últimos dois anos Para tentar trazer mais gente De volta Eles estão lançando Modelos de categorias diferentes Coisa que a Harley nunca fez Nesses cento e poucos anos De vida Agora eles estão lançando Modelos diferentes A gente teve aí O lançamento da Livewire Acho que não chegou no Brasil ainda Mas é uma moto elétrica Da Harley Davidson Com um design Completamente diferente Ela já é mais inspirada Numa Street Fighter Aparecendo as Bull E tudo mais A gente vai ter O lançamento da Panamérica Que vai ser uma 1250 Big Trail Que é uma moto Bem bacana Um conceito diferente Um visual diferente Então eu acho que pode Atrair gente Que era entusiasta da marca Que gosta Do mesmo jeito que eu gostava Só que com um produto novo Com um produto moderno Com um produto diferente A pessoa pode se interessar E pode voltar Para a marca Voltar para a marca não Mas até Entrar na marca Sendo que Quando ela estava Só no segmento custo Estava fora de cogitação E a gente tem também A Street Fighter Uma moto naked Não vou me recordar agora Exatamente A cilindrada dela Mas uma moto Com um design Bem bacana Muito arrojado Muito agressivo Lembrando um pouco Das Bull Para quem lembra Das Bull Então diversificando Os seus produtos O que eu acho Que ela deveria ter feito Há muito tempo Porque ela perdeu Muito mercado Para as outras marcas Até mesmo dentro Do segmento custo Aqui no Brasil As custo estão em baixa Mais do que nos outros países Mas a gente tem motos Custo muito famosos Como a Shadow A Dragstar A Vulcan Que são motos japonesas Que em determinado momento Elas foram preferidas Do que as Harley Até porque aqui Não tinha representação oficial Você tinha que importar Grupo ISO Aquela dor de cabeça Então as japonesas Foram e abocanharam Mais um tanto Desse mercado da Harley Então ficou muito complicado Aí diversificando A gama de produtos Com certeza Você consegue trazer Mais gente para a marca Então vamos torcer Para essas motos Chegarem o quanto antes Vamos torcer Para essas motos Serem tão bacanas Quanto elas parecem Porque realmente São motos muito bonitas E para o valor Ser um valor justo Para eles não quererem Cobrar pela marca Esse negócio de cobrar Pela marca Hoje em dia Não está valendo mais a pena Você tem que cobrar Por aquilo que você oferece Claro que as motos Estão vindo Super modernas Super equipadas Mas vamos torcer Para elas chegarem Aqui no valor competitivo Né galera Esse videozinho Vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo É muito importante Que você deixe aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ative no sininho Para receber as notificações E fique atento Para novos vídeos Dicas, técnicas de pilotagem Rolês e tudo mais Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo